Jiu de Bellingham é o nome de quem veio igual ciclone Já é dono do real, o guri é mau A cinco ele pegou, do Zitane nem pensou Poscou o Jiu de Vral, o cara é o Bellingham Vai, faça já, faça o Danando Vai, faça já, é o Bellingham Vai, faça já, faça o Danando Vai, faça já, é o Bellingham Juntou com o Vini no real, dupla quase ilegal Tome ele, tome, tome gol, brinca o Vini e o Bellingham O homem só tem vinte, e é um artista igual da vinte Agora, no real, o cara é o Bellingham Vai, faça já, faça o Danando Vai, faça o Danando É o Bellingham Vai, faça já, faça o Danando Vai, faça o Danando